sou sou simers sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui a gente estaremos continuar nossa série de desses 4 aqui no canal da sol sims beleza gente parou aqui depois que a gente tinha ido na lara caixão tudo né e a gente ia começou relacionamento agora com ela mas eu não eu logo logo já vou convencer ela deixar o conjugue porque a gente não vamos com essa essa coisa né de ela ficar com com nós com nós e com o vladimir caixão beleza então nesse episódio aqui eu não sinal não vou precisar ir trabalhar eu acho que acho que já é melhor já falar pela com é deixar o conjunto o conjunto para deixar o de ser casado com o vladimir vamos ver se ela aceita ela aceita calma gente ela aceitou boa boa moleque beleza no começo o que mais eu amo coisas quem falou uma coisa deus vocês não gosta que alguém sem avisar mas quem entrou aqui sem avisar ninguém entrou sem avisar dele se está muito louco beleza ele tá com fome vamos ver se tem alguma coisa aqui na geladeira ainda acho que é tem ainda o macarrão com queijo ele tá só com fome né acho que a gente vai ir para algum lugar hoje nesse episódio episódio passado eu não lembro eu tentei sair e deu feio né a precisar agora ela vai sair né beleza e deu feio porque eu tentei sair para algum lugar só que não deu nada certo quando eu falo não deu nada certo é porque não deu nada certo mesmo tipo ficou lagando tudo aí ia ficar um episódio bem ruim eu tipo eu não gosto de ficar atrás de episódio lagando então é por isso que o ano que vem espero comprar um computador melhor então gente para amanhã sai a nova coleção de objetos desses quatro glamour vintage vintage eu vou comprar a coleção e vou trazer review na hora então espera amanhã esperem ansiosamente o review do na da nossa coleção de objetos beleza vai vamos querido vamos terminar de começo comida logo termina aí cara sério essa casa que é uma casa muito bonita eu gostei pra caramba beleza o que que ele tem mais agora fazer não você não vai assistir tv não você vai a gente será que a gente sai primeiro vamos deixar as necessidades dele em alta vamos colocar a higiene aqui não primeiro no banheiro ele vai tomar uma ducha e vai ir para qual lugar a gente pode ir eu vou acelerar aqui um tempo rapidinho né para ele tomar banho fazer tudo beleza a necessidade dele tá em alta não vamos vamos colocar ele para dormir porque aí ele fica com a gente não sai é para a gente não ter perigo da gente sair e ele ficar querendo dormir beleza beleza hein essa necessidade aí rapidinho o que que a fome dele tá indo e voltando sendo que tipo ele tá dormindo gente beleza já dormiu demais troca de roupa coloca uma roupa de festa não vai sair que nós vamos sair coloca essa roupa aqui e vamos ao mapa ok vamos escolher aqui um lugar por aí tem cara será que a gente vai numa loja sei lá tipo eu não eu nem eu não uso muita expansão direito essa casa que eu gostei pra caramba estou eu estou construindo ela ok a gente pode uma loja né eu quase nunca vou eu acho que eu nunca fui direito direito visitar essas lojas então em qual loja em qual loja nós vamos a angra acho que eu venho essa aqui que é a mais chique que tem beleza vamos ver se a gente pode olha a gente tem bastante sim tudo isso é paciente tira na laura caixão vamos com a laura pra gente escolher umas roupas né vamos convidar o ladmir não a gente não vai convidar o ladmir ok gente chegamos aqui na loja que já começou a ligar né pra variar né porque a gente tem nosso The Sims muito bom nosso computador é ótimo ok beleza vamos vamos o que que a gente vai fazer aqui na loja não sei só tem a gente na loja né e alguns itens aqui a gente calma é uma loja que dá pra comprar qualquer não é uma loja normal é uma loja que vende qualquer item mesmo eu vim aqui só pra me sentir especial falar que eu vou comprar alguma coisa cara é mentira que tem como comprar esses perfuminhos essas coisas caramba 181 simons meio caro vamo vim aqui falar com o moço nunca nunca fiz muita interação assim com os cintos de loja mas beleza gente vamo ver aqui alguma coisa especial pra gente comprar na loja alguma roupa sei lá cara não tem nem uma roupa legalzinha aqui não cara esse sofá é muito caro essa mesa não dá pra comprar essa luminária dá ah eu gostei dessa luminária acho que vou comprar ela se isso eu não queria comprar se não fosse tão caro né se não custasse metade da minha vida e essa luz aqui ah é a cor vermelha que susto eu pensei que tava bugada a luz esse espelho não vou comprar espelho também não essa mesa essa mesa não tá vendendo isso aqui tá esse tapete esse tapete não tá acho que vou comprar acho que vou comprar não eu acho que vou comprar a luminária mesmo só pra mim ter interação aí eu coloco do lado do meu quarto porque tipo como a gente não desse sim a gente não tem esse negócio de comprar a gente vai lá direto e vai no modo construção sei lá pra parecer mais realista ficar mais da hora e eu ir comprar calma eu quero ver você comprando ah mas calma e agora veio o que veio pro inventário a não calma não veio pro inventário onde tá gente será que foi direto pra minha casa acho que sim deixa eu ver não tem como fazer nada com esse cara esse funcionário ah não tem um funcionário acho que ele tá vindo me atender não sei eu acho que ele está vindo me atender não não veio me atender nada só veio aqui ah que otarinho beleza eu comprei a luminária vamos ali falar com a Laura olha quem que esse moço aqui quem que esse moço eu já vou já vim achando eu vou mandar ele embora tentar animar ah o que aconteceu com ela ela tá triste vamos conhecer ela porque a gente não sabe todos os traços dela né beleza vamos fazer aqui mais uma coisa vamos conhecer ela de novo porque eu quero eu preciso saber todos os traços dela na caixão porque opa o que aconteceu porque vamos vamos aqui pensar como nossa se ela traiu o Vladimir ficar grande quem dera que ela não está traindo a gente também é gente temos que pensar vamos dar um abraço aqui nela porque ela está muito triste ah eu acho que é porque ela se separou do Vladimir eu acho que é por causa disso deixa eu ver deixa eu tentar beijar ela que horror é moço o que você está fazendo aqui você está achando que você quer me atrapalhar atrapalhar aqui meu romance com Laura Cachão vamos tirar uma foto junto cara se essa viagem na loja foi rápida né porque eu sou pobre não tenho dinheiro não deu pra fazer nada né ainda tem a opção de tentar animar ela porque eu não quero que ela fique assim triste ah já que ela está triste então vamos pra algum lugar com ela e vamos aqui pra não a boate a boate de ah vamos pra boate de Yellow Creek mesmo e vamos com Laura Cachão é claro ok voltamos aqui chegamos na boate Maxis aqui não sei o que está acontecendo que ela está querendo marcar como favorito dos lotes existentes do mundo e quem está aqui? Dom Lothar é claro dançando igual um louco vamos aqui fazer o que? então vamos dançar juntos vamos pegar e dançar em conjunto nossa não tem como a gente mudar a música não nem preconceito com os abusos não tá gente beleza eles estão dançando não estão dançando não estão dançando não é pra dançar que é pra dançar em conjunto ele nem tinha entrado ainda ele tinha ficado lá fora agora e a Laura estão dançando ali ó ó a Laura requebrando deixa eu tirar aqui o pinte da thumb não mentira calma deixa eu virar deixa eu virar aqui mais um pouco aí ficou boa não mentira gente calma calma o que aconteceu? quem não sabe assim? meu Deus beleza ela já ficou melhor acho que ela ficou já melhor ok como vocês estão podendo ver como vocês estão vendo né a gente está naquele lag porque tem muita gente não é uma coisa muito boa um lag né mas a gente vai fazer o que? ok vamos aqui pedir uma bebida com um mixólogo sempre tem dificuldade de falar isso no outro vídeo eu fui no mixólogo eu fiquei meia hora tentando falar mixólogo eu falei mixólogo eu falei tanta coisa mas a única coisa que eu falei foi mixólogo cara eu gostei aqui pra caramba desse barzinho aqui tem todas essas bebidas aqui atrás não que não é pra você sentar é pra você pedir alguma coisa né não é pra você apenas sentar ali calma ainda não vai no banheiro não vamos pedir uma bebida pedir bebida pro grupo vamos pegar uma baratinha né porque a gente é pobre a gente é pobre mesmo né nossa tudo caro aí não vai no banheiro vamos pedir uma zebra e fericência lá acho que é fericência calma tenso tenso porque que você está tenso? é um ambiente obsoleto esses materialistas ficam um pouco tensos caso não tenha admirado a comprar recentemente olha quando chegar em casa você vê só a luminária no carro ó a gente só tem aí nós doendo grupo né ai que bom vai que tem mais alguém no grupo eu estou comprando bebida pra todo mundo beleza beleza vamos Vivian faz a bebida aí rapidinho ó ó ó vamos aproveitar e pedir uns tipos de batata já que é de graça também né calma eu acho que ela tem eu acho que ela está saindo os tipos de batata já vieram junto com a bebida então vamos beber comer uns tipos de batata vamos fazer tudo cuidado bar cuidado bar vamos aqui não eu quero beber gente porque que é tão difícil ó só quero pegar ai já está bebendo por isso ok come tudo aí David e Laura a Laura a Laura a Laura nem começou bebendo não querida eu estou ordenando ser bebê vem aqui pra se pra divertir vamos contar a vantagem sobre ela já que ela é rica né ela já entende sobre isso mas que a gente a gente é bem mais pobre que ela ok vamos aqui fazer uma conversa com ela com ela também então o que eu tô nasceu do até que não tá tão até que não tá tão tão lagando eu não sei se é porque só tem eles três aí ou acho que o povo foi embora é o povo não tá dançando tanto vocês viram que é só mudar pra lá que já começa a lagar né então vamos deixar aqui mesmo e ele precisa ir no banheiro ele precisa ir no banheiro urgente vamos pro banheiro então Acelera o tempo, vou acelerar o tempo Pra ele já subir as escadas rapidão E já é banheiro antes que ele mexe nas roupas E eu não quero que esse meu morro de vergonha Tá, o que ele ficou agora com Conversa agradável Beleza Ok, como eu acho que agora o episódio já foi Foi um episódio legal, a gente foi na loja Veio aqui, fez tudo A gente não foi trabalhar, a gente só vai trabalhar No próximo episódio a gente vai trabalhar então Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, só foi isso mesmo Sigam nós em todas as redes sociais Lembrando que daqui a 7 ou 6 dias Tem um sorteio de The Sims 4 Vida na cidade Participa você também As regras e tudo vai estar aqui na descrição Então, só foi isso mesmo Adeus Simmers